Recapitular o conceito de identidade Significa esboçar a sua história Identidade e crise de identidade Tornaram-se no uso popular e científico Termos que alternadamente circunscrevem algo tão vasto E à primeira vista, tão óbvio Que pedir uma definição seria quase o mesmo que pedir o trivial Enquanto que, outras vezes, eles designam algo tão limitado Para fins de medição, que o significado global se perde E poderiam perfeitamente chamar-se outra coisa A CIDADE NO BRASIL Mudei para essa rua aqui em 85 Estou com quantos anos mesmo? Mais de 30, quase E aí nessa rua mesmo aqui que eu mudei para cá Eu já tinha um filho E aí mudei depois da enchente Porque em 85 teve uma grande enchente aqui nessa zona norte Que alagou tudo E logo após a enchente eu fui morar aqui Em setembro de 85 Só que eu não trabalhava com artesanato, na verdade Eu trabalhava na olaria carregando tijolos Foi um ofício que eu aprendi desde cedo Da idade de 11 anos Fiquei na fase adulta lá trabalhando E aqui nessa rua tinha alguns galpões De pessoas que trabalhavam Produzindo pote, jarro e filtro Porque já desde a década de 60 Que ele trabalhava para conhecer o ofício Meu nome é José Francisco Eu tenho 43 anos Desde 2004 que eu pesco Já faz 19 anos que eu pesco aqui no Rio Puti, Parnaíba Aqui eu só vivo da pesca Minha renda basicamente é da pesca hoje Assim, eu comecei a pescar mesmo para viver só da pesca Foi no momento que eu estava trabalhando Aí fiquei desempregado Como eu já tinha esse conhecimento da pesca Porque meu avô era pescador Minha mãe era pescadora Então eu já tinha esse conhecimento Aí foi quando eu passei a viver só da pesca Isso foi em 2004 Eu trabalhava, eu fiquei desempregado Não consegui arrumar aula logo Aí comecei a pescar Aí daí eu até hoje ainda estou aqui na lua A cooperativa, na verdade A gente começou a trabalhar com ela em 2003 Porque essa atividade aqui na verdade era dominada pelo homem Só o homem modelava E as esposas e filhas dos artesãos ficavam mais nos afazeres do médico Quando a gente criou a associação em 1998 A gente começou a participar das feiras E a gente começou a ver, a perceber a participação da mulher Nos outros segmentos do artesanato E aqui não tinha E foi daí que a gente conversou Um dia eu estava em uma feira em Minas Gerais Conversei com a técnica do SEBRAE A professora Rosa A gente falando da importância de desenvolver um produto Que a mulher também pudesse meter a mão na massa É algo importante para a nossa comunidade A nossa pesca aqui Eu acredito que a pesca aqui no bairro Putivelli Ela veio primeiro que a daqui a cidade Antes que a cidade de Terezinha existia Já existia pescador aqui nesse trecho do rio Putive Porque é um trecho que tem muito peixe E como aqui a gente sabe da história da cidade Que era uma colônia de pescadores Então a pescaria veio primeiro que a Terezinha Foi nessa perspectiva de ocupação Que o rio Parnaíba foi estudado várias vezes Inclusive na própria tese eu levanto um documento Que foi publicado na época do DOC Que é um documento único que fala sobre o rio Parnaíba Ele faz um estudo Desde a nascente até o extremo Até o litoral sobre o rio Parnaíba Fazendo uma discussão E mostrando de fato A grande viabilidade e a grande potência Que é o rio Não é isso? É por isso que eu entendo também Que foi em função dessa grande potencialidade do rio Aliás dos dois Tanto do rio Parnaíba e do rio Putive E o conselheiro Saraiva decidiu implantar Fundar a capital do estado nesse local Ele retira aqui da vila do Poti E transfere a capital Onde segue a capital Isso lá na Chapada do Corisco Onde segue o rio Parnaíba E a capital do rio Parnaíba Onde segue a capital do rio Parnaíba E a capital do rio Parnaíba Esses rios passaram a ser percebidos exatamente no processo de transferência da capital do estado Piauí de Oeiras para Terezinha, para esse lugar onde se tornou a capital do estado Piauí. Oeiras, a primeira capital, em 1852 houve a fundação de Terezinha já projetada para ser a nova capital do estado Piauí. E o conselheiro Saraiva, que era o presidente da província na época, muito jovem, digamos assim, um intelectual, um estudioso, mas sobretudo alguém que era de fora daqui, era mais vinculado à corte do Rio de Janeiro. Veio para cá como presidente da província e começou a verificar nos rios Parnaíba e do Coutinho, pela facilidade de comunicação e navegação nesse ambiente, começou a perceber que esses dois rios, ou seja, Terezinha está exatamente entre os dois rios e a cidade foi projetada inicialmente exatamente para essa parte entre dois rios, Parnaíba e do Coutinho, do Coutinho, ou seja, uma espécie de Mesopotâmia, pela facilidade de comunicação, pela facilidade de navegação, pela localização geográfica da nova capital, do ponto de vista locacional, estratégia para se comunicar com o litoral, onde o porto, por mais pequeno que fosse, permitia a vinda de embarcações da Europa, trazendo o mercado livre da Europa para o Piauí, Brasil, via ali o porto das barcas, lá em Parnaíba. O estudo dos rios não prevê apenas a questão da navegação e a questão do comércio. Lembre-se que cada vez que você tem comércios de fluviais, você tem cais e tendo o cais você tem pessoas se movimentando, você tem toda uma economia que gira em torno da cidade, por isso que ainda hoje, Teresina só tem um cais, que é lá na Chapada do Curista, ali onde nós chamamos de troca-troca, um cais que por muito tempo funcionou, lembrando que toda ali do cais e toda aquela, hoje nós chamamos Avenida Maranhão, todos os armazéns de comércio, o Mercado Central, que é o Mercado São Judéu, foi construído ali para facilitar a embarcação, fazer uma encosta ali do cais, as mercadorias serem retiradas e irem para o mercado. E aí, naquela época, tinha duas meninas que pintavam aqui, que eram a Aida e a Akumari Judeilde. E eu tinha um sonho, assim, desde criança, que eu achava linda pintura em tecido, né, e eu tinha vontade de aprender. E em um período, assim, por a vida ser difícil, muita dificuldade, né, eu não tive essa oportunidade. E quando eu vi elas pintando, isso me interessou, né, e aí eu peguei e pedi uma delas, que foi a comércio Judeilde, que me deu uma aula de pintura numa tarde, e aí eu comecei a comprar peças na mão dos artesãos, comecei a pintar, fiz uma pastilheirazinha de resto de material de construção. Minha casa era uma casinha bem simples, um buraco de taipa, coberta de palha, aquela corra toda, a parede de chão batido. E aí eu fiz essa pastilheira, comecei a botar a cerâmica e começou a vender. Eu comecei a perceber que era bem melhor do que carregar tijolo, do que vender lanche, e foi daí que eu me inseri na produção. Eu vou te explicar a minha e a dos meus companheiros, porque assim, aqui no Puti tem um grupo de pescador que pesca durante o dia, e tem outro grupo que pesca durante a noite. Se você perguntar assim, mas como é que vocês fazem essa divisão? Não, não fazem muita divisão, é algo natural, tem pessoas que se adaptam mais à pescareada durante o dia, e tem pessoas que se adaptam mais à noite. Eu não me adaptei para pescar durante o dia, devido ao sol. Eu acho o sol muito... é... fadiga mesmo do sol. Então eu peço durante a noite. Eu, por volta de quatro horas da tarde, a gente chega aqui no país aqui, a gente compra o gelo, tá aqui a caixa de isopor aqui, a gente bota o gelo no isopor e sai para a pesca. Por volta de quatro, cinco horas da tarde. E por volta de quatro, cinco horas da manhã a gente tá voltando, a gente passa a noite comigo. Entendeu? A gente vai pro Rio, passa a noite, aí quatro horas, cinco horas da manhã a gente tá chegando aqui. Aí já tem pessoas aqui pra comprar o peixe da gente. Aí a caixa a gente vende, vai pra casa, dorme, aí quando é à tarde, mesmo hoje não. A gente volta de novo pra cá, vai pro Rio pescar. Eu, normalmente eu peço dois dias seguidos e descansou. Eu não peço direto. Mas tem pessoas que pensam direto, vai todo dia. A gente, a vivência da pesca, o que eu acho muito importante é a questão da liberdade. O pescador, por mais que seja uma atividade cansativa, mas a liberdade de você sair pra pescar seu pescado, ter a hora de não ter aquela preocupação em a hora de sair, a hora de chegar, quem faz sofrimento é você. Isso eu vejo muito comigo também e com os outros colegas pescadores, ele ter esse sentimento de liberdade. Eu não digo só a gestão local, a própria sociedade piaunense, de fato, ela tem essa interlocução identitária com a questão do rio. Mas ele tá funcionando mais como uma paisagem pra gente. É uma paisagem ali, a beleza natural do rio, entendeu? Mas eu tenho visto muitas iniciativas particulares de remadores, de canoeiros, pescadores, não é isso? De embarcações, de construção de pia, de retomada de cais, né, pra movimentação. Então, eu acredito que a sociedade também precisa se organizar em relação a essa questão. Mas precisa ser retomada essa mentalidade como se fosse um espírito, não só de defesa do rio por ser um caminho natural, mas por ser parte da nossa identidade também. Lembrando que tá bem aqui o nosso mito de oríde, cabeça de cuia, que tem toda uma relação com o rio, era um pescador, não é isso? São pescadores que contam essa história, então veja que tá tudo relacionado à nossa identidade. Mas ainda precisa de um estímulo ou de uma organização do governo do estado, do estado piauiense, relacionada a essas ações, entendeu? Tanto relacionada ao rio Petit, como relacionada ao rio Parnaíba. Teresina é uma capital que não tem praia, mas a gente tem dois rios lindos, e muitas vezes a gente vê que o poder público ainda não tem esse olhar, sabe, o quanto pode ser aproveitado nossos rios, não só na questão da sobrevivência, porque a gente vê que nossa comunidade ainda tem muita gente que sobrevive da pesca, mas a gente podia usar também os rios, além da preservação, usar ele turisticamente, sabe, pra como parceiro, como tudo, ter um potencial muito grande e muitas vezes as pessoas não tem esse olhar e não valoriza. Eu sempre sou apaixonada, assim, quando o período chuvoso, que o rio Petit fica bem cheão, que a gente sai assim ali na porta do galpão e olha aquela coisa mais linda do mundo, eu disse, minha gente de Deus, a gente somos privilegiados, sabe, de estar aqui nessa área abençoada por Deus. Se você olhar lá pra Vila Nova do Cuti, você vai ver ali que é o ponto mais próximo dos rios, Cuti e Parnaíba, não é? Só que depois dessa primeira ideia de fundar Teresina na chamada Vila Nova do Cuti, percebeu-se que aquele lugar, quando chovia acima da média, ele ficava alagado. Aliás, esses alagamentos naquela região do Cuti até recentemente eram comuns, não é? O governo precisou fazer dique de proteção, precisou fazer uma série de obras de infraestrutura, não vai evitar enchente que ela vai continuar acontecendo. Eu, assim, como moradora, já passei duas vezes, né? Uma vez em 74, que foi uma das grandes enchentes, e eu morava numa frente com a minha mãe ainda, e lá alagou tudo, a gente perdeu quase tudo, assim, a zona norte quase tudo ficou coberta d'água. Depois da segunda foi em 85, que foi a última enchente que nós tivemos, que alagou quase tudo isso aqui também. Aí foi do mesmo jeito, eu também já mãe, já tinha um filho, então assim, foi muito sofrido, né? A gente teve esse prejuízo muito grande, muita gente perdia a casa, perdia tudo que tinha, sabe? Naquelas enchentes. Mas depois assim, de 85, que foi feito dique nas margens do rio Coutinho, aí graças a Deus que isso não acontece mais, né? Porque ali é um lugar muito baixo, não é? Mas pelo menos para reduzir o impacto negativo das enchentes sobre as populações daquela região. Então, cedo se percebeu isso, e aí mudou-se o centro principal para começar a construção da capital, onde ali é a Praça Saraiva, né? Troca-troca. Aliás, a Praça Saraiva é uma homenagem ao Conselho de Saraiva, exatamente o idealizador da mudança da capital do Piauí e de Ueiras para esse lugar onde foi fundado Terezinha. O maior desafio que eu encontro de nossos companheiros também é a questão da poluição. A poluição no rio é um problema grande para o pescador, porque a questão da poluição não só dificulta a pescaria, a gente tem a dificuldade de encontrar o pescado, porque devido à água suja o peixe foge um pouco. A questão da desvalorização também no preço, a questão do aguapé que é um problema seríssimo, a gente tem praticamente todo ano. Agora mesmo a gente sabe que lá acima do aguapé para lá tem bastante peixe, mas a gente está impossibilitado de ir porque o aguapé fechou o rio no trecho da primavera. Então a gente está impossibilitado de se deslocar para lá. O maior desafio da gente é a poluição. Então é algo muito complicado, porque até então a gente antes poderia se deslocar à vontade no rio. Aí o impacto financeiramente a gente fica o trecho da gente, porque nesse período aqui é o período que o peixe está mais difícil, e a gente tem que se deslocar para mais distante. Então a gente sabe que lá tem e não pode ir. Aí financeiramente cai também a renda da gente. A pecuária ajudou a desmatar as matas ciliares do Parnaíba e dos seus afluentes, e isso ajudou a sedimentar o rio, criando essas dificuldades de navegação. Depois tiveram que importar navios a vapor de calado mais curto para conseguir navegar. E há relatos grandes na historiografia, documentos que foram encontrados nos arquivos portugueses, nos arquivos ultramarinos portugueses, que revelam as dificuldades da navegação do rio, resultado dessa própria atividade. Por exemplo, eu estou falando dos fazendeiros, mas a agricultura, a pequena agricultura, a chamada agricultura de subsistência, ainda hoje, isso tem 200 anos de história, desmata na margem para plantar o milho, para plantar, porque o pequeno não tem acesso a crédito, não tem acesso à educação ambiental, não tem acesso a conhecimento, ou seja, a margem do rio é úmida. Então você desmata, mata-se, e há para plantar ali na margem do rio e ali colher o seu milho, colher o seu feijão, etc. A gente vê que essa questão do pescador mesmo não está tendo renovação. A nova geração não tem essa coisa da pesca. Meu filho mesmo não vem para o rio. O pequeno gosta, mas ele gosta da brengadeira, de estar no rio, essas coisas. Mas a pesca mesmo não está tendo essa renovação. Eu fico um pouco triste porque eu vejo que não está tendo renovação na questão da pesca. Agora, a preocupação com a preservação é muito importante. Porque mesmo que não tenha pescador mais o rio, ele pode ser explorado por várias situações, não só na pesca. Nós temos dois rios aqui que podem ser trabalhados na parte de lazer, de turismo. Esses pequenos insights que estão acontecendo. Olha, nós temos uma iniciativa de uma escola de canoagem. Agora, recentemente, no mês de julho, nós fizemos aqui no Encontro dos Rios, várias competições que envolviam a questão da relação nossa com o rio. Foi feito também. Tem algumas empresas que estão fazendo do rio essa ideia de passeios de canoagem. Nós temos a retomada de pia na beira do rio também. Mas isso não é o suficiente. Elas são elementos importantes, entendeu? Que retomam nossas identidades, mas ela não é o suficiente se não tiver, de fato, uma intervenção estatal. Não é só do governo. E aí, eu acredito que também, quando eu falo com o estado do Piauí, todas as cidades ribeirinhas, incluindo o pessoal do Maranhão, como relacionado ao Rio Parnalhão. Tem pessoas aqui que não sabem fazer outra coisa. Eu, particularmente, estou tentando outra coisa. Agora mesmo estou terminando, estou finalizando um curso técnico. Justamente por essa dificuldade que a gente está vendo que o rio está tendo, e a gente está vendo que não está acontecendo nada, a gente já procura fazer outras coisas, né? Mas tem companheiros meus que não tem outra instrução. A vida dele é só pescar. E aí, se tirasse o rio dele, praticamente, tiravam os braços dele, as pernas. Que nossos filhos, nossos netos, deem a continuidade. Essa produção que é linda, que já faz parte da história do Ponte Velho, que é a questão do nosso artesanato. Que eles não veem só a questão do valor financeiro, mas do valor cultural. Porque quando a gente fala em cultura de Teresina, todo mundo vê na cabeça o Ponte Velho. Eu sempre costumo dizer que toda cultura de Teresina se encontra aqui no Ponte Velho. Poti é o primeiro bairro de Teresina. Uma das grandes gerações de renda e tradição que a gente tem a questão da pesca. A questão da olaria que, infelizmente, acabou essa atividade. Mas a gente sabe que foi com o tijolo da nossa olaria aqui do Grande Poti, que foi construído, levantado as primeiras casas de Teresina. Entendeu? Temos essa questão do encontro dos rios, que é um dos grandes pontos turísticos de Teresina. E aí, assim, o poder público ainda não teve essa visão, sabe? E a gente tá chamando a atenção. Olha a importância dessa riqueza natural que a gente tem aqui. Vamos cuidar, vamos preservar. Então, eu vejo assim que eu espero que no futuro, bem mais próximo, a gente consiga ter isso. O olhar do poder público mais forte, vai esse olhar das margens do rio, a importância do rio. Mas que nossos filhos, nossos netos também vejam isso aqui como uma preservação cultural de Teresina, né? Que o Poti é o beijo de Teresina. Que as pessoas possam cada vez mais valorizar e abraçar isso com amor, com carinho e dar o devido valor que nossos rios merecem, nossos artesanatos e nossa cultura. E aí Amém. Amém.